Aí galera, quinta-feira, 22 de fevereiro, ó, cheia grande aqui, ó Rio e Santa Quitéria, ó Saindo do leite aqui, ó Água, viu menino? Santa Quitéria, ó, água demais aqui, viu menino? Aí Água demais, viu? Rio 22, ó Quinta-feira, a noite toda, começou a chover, ontem era meio dia na Hidrolândia Aí É água, viu menino? Estamos passando aqui, ó É água muita Santa Quitéria Aí Aqui em cima aqui a proteção Aqui quebrou, ó Aí, corra linda Inverso, meu amigo, aí Cheia grande aqui, ó É isso aí Bicho aqui tá cheio, viu menino? É água muita É essa É isso aí Deu no comando Sempre, aí, onde é que ele tá aqui, ó É água demais, viu menino? Santa Quitéria aqui, Ciara É isso aí É isso aí E aí Um